Pessoal, boa noite! Meu nome é Júlio Cota, vou falar com vocês de Dagger Android e eu trabalho com o desenvolvimento do Android na iOS e Seguros. Boa noite! Boa noite! Tá, e aí eu vou falar Dagger Android, depois essa palestra maravilhosa sobre o espaço estrutural de instante de dependência, né? Eu vou falar de Dagger Android. Por que eu tô falando Android toda hora? Porque a versão do Dagger é específica pra trabalhar com o lifecycle de aplicações Android. E, entre outras características, eu citei algumas aqui que eu achei bem interessante. Verificação do grafo de dependências em tempo de compilação. Ou seja, se você pedir pra que alguma coisa seja injetada e ela não estiver no seu grafo, numa posição disponível para aquele dado ponto de injeção, você não vai achar e você vai pegar esse erro em tempo de compilação, não vai ser na hora de executar. Em aplicativos pequenos é muito fácil você querer tirar essa verificação, né? Essa segurança. Mas, quando o seu aplicativo cresce com anos, com pessoas trabalhando nela, muitas pessoas, isso ajuda bastante a você verificar que o seu aplicativo tá compilando e rodando. E não, na hora que rodar, você descobrir que tá faltando alguma coisa na sua árvore de dependência. O Dagger Android, ele é menos verboso que o Dagger tradicional. Eles adicionaram algumas coisas que facilitam muito a nossa vida. E uma das melhores reclamações que a gente tem é que, ah, tem que escrever muito código com o Dagger. Não, agora você escreve um pouco menos de código com o Dagger Android, mas alguma coisa você ainda tem que falar com a ferramenta. Olha, verifique esta classe, com essa classe que eu vou injetar nessa classe, estas coisas aqui com base nesse pike, nessa raiz de injeção. Vai ficar mais claro, mais pra frente. E uma coisa, o Dagger Android, ele enforça algumas boas práticas de injeção de dependência. Um exemplo disso é, os seus módulos, a gente tava falando de módulo aqui agora, a pouco. Os seus módulos, tem que ter consultor padrão. Ou ele é uma classe estática, ou ele é uma classe abstrata, ou ele tem que ter consultor padrão. Você não pode ficar fazendo injeção assistida direto no seu módulo mais. Então, enforça algumas práticas e é uma versão, é uma pié simplificada para casos comuns de injeção do Android. O que significa falar casos comuns de injeção? Eu já vou falar isso já já. Mas eu quis deixar aqui a dependência do Dagger, você configurando o seu Gradle, explicitamente com esta versão, que é a versão mais nova, que simplificou mais ainda a nossa vida. O Dagger, para fazer a sua verificação em termos de compilação, ele precisa do CAPT. E aí, nós precisamos do CAPT do Dagger, do Dagger Android, que é a nossa especialização do Dagger, e a dependência do Dagger Android, que ela traz por transitividade a dependência do Dagger, sem ser o Android já. Essa versão aqui tem algo especial, que diminui mais ainda o quanto de código que a gente tem que escrever em uma aplicação Android para dar suporte a usar o Dagger. Essa versão saiu semana passada, eu acho. Mas aí, vamos lá. O que a gente está falando de Lifecycle Android? O que essa versão ajuda a gente com o Lifecycle Android? A gente pode pensar em alguns Lifecycles, por exemplo, nós temos o nosso Lifecycle, a nossa aplicação, a aplicação Application, que é a qual ali é basicamente, a primeira coisa que nasce, a primeira coisa que é instanciada, quando a gente roda um aplicativo Android, seja abrindo uma activity ou disparando um broadcast receiver ou alguma coisa nesse sentido, vai ser a Application. E aí ela vive o tempo todo, enquanto o seu aplicativo está vivo, a sua aplicação, existe uma referência para a sua classe Application. É o que a gente considera um Singleton, certo? É onde a gente guardaria alguma coisa, tem um escopo de Singleton, essa aplicação, sem ter que criar uma instância estática, certo? E nós temos Activities. Activities a gente sabe, né, tem... Você abre um Activities, tem um Creation, tem um Destroy, depois disso você não deveria estar usando ela mais. Então nós temos um Scopo de Activity. E nós temos o Scopo de Fragmentos. E nós temos vários outros Scopos, na verdade. Vários componentes com Scopos específicos. Com um tempo próprio de vida, para que você quer ter uma certa coerência de objetos ali dentro. E aí, com o Dagger Android, eles enforçam um caminho, certos pontos de injeção, certos pontos onde você pode estar criando e referenciando componentes do Dagger. Então, casos comuns. Você tem um Singleton, você tem alguma coisa com o Scopo de Activity. E você quer que... Utilizar as suas instâncias disponibilizadas no seu app, no seu Scopo de Singleton, dentro do Scopo da sua Activity. Ah, eu tenho uma instância Singleton no meu Retrofit, que está associada com a minha aplicação, que é um Singleton, aquilo. E eu quero ter coisas relacionadas à minha instância de Activity, que seria... E eu preciso do Retrofit para poder gerar um serviço do Retrofit, por exemplo, na minha Activity. Você ainda pode ir além disso. Ah, eu tenho uma aplicação que tem uma Activity, tem um fragmento dessa Activity. E o meu fragmento, que é um repositório que está dentro da minha Activity. Ah, eu usei o Retrofit, eu criei o Retrofit estático, é um Retrofit estático, estático aqui, é um Singleton. A minha Activity gerou um repositório que usava aquele serviço, e eu quero disponibilizar essa informação, essa classe, essa instância desse repositório para o fragmento que está instanciado dentro da Activity. Nós queremos uma árvore, no qual a gente... O Degrandade facilita essa questão de árvore, com esses pontos de injeção, e esses pontos que você pode estar incluindo novas entradas, novas instâncias na injeção, no seu grafo de objetos que você quer compartilhar. E, obviamente, um fragmento pode ter um fragmento dentro de outro fragmento, e assim vai esse encadeamento. Essa setinha é muito importante. Essa setinha é o que liga a seu app com a sua Activity. E eu vou falar bastante deste ponto aqui. Esse cara é o truque. É a... sacada do malandro, que o Degrandade ajuda a gente, nos pontos que ajudam a gente a escrever menos código, tá? E a coisa... E aí, out of the box, com o Degrandade permite que você faça... Ah, eu quero injetar na minha application, tem suporte. Quer injetar na minha Activity, tem suporte. Quer inventar no fragmento, tem suporte. Contento Provider, Budget Card Receiver, tem Service, Service, tem suporte. Mas eles não têm suporte, assim, out of the box, para Custom Views, Work Manager. Work Manager eu não trabalhei, mas Custom View, foi muito fácil falar, opa, é assim que eu vou injetar alguma coisa diretamente na minha Custom View. mesmo que não tenha dentro da biblioteca explícito, assim, ah, esse metodozinho que aceita uma Activity, ou não aceita uma Custom View, não aceita... Foi muito fácil fazer, tá? E essa é uma das grandes vantagens, essa nova versão, tá? Foi muito simplificada a API, e eles dão uma certa liberdade, para que a gente possa fazer injeção em coisas que eles não necessariamente já tenham dado suporte explícito para a gente. Ah, mas, Júlio, tem o ViewModel. Sim, tem o ViewModel, que a gente falou bastante aqui na última apresentação, e tem o ViewModelFactor, que tem um post aqui, que você pode ler, fica à vontade, eu não vou falar disso agora. Porque o Degg, ele está dando suporte ao Lifecycle, de Activity, de Fragment, de Application, mas não existe um LiveCycle, bem definido ainda, dentro da biblioteca do Degg, para o Lifecycle de um ViewModel. Não é algo tão... que eles ainda conseguiram definir e dar um suporte explícito para isso. Mas você consegue utilizar o ViewModel com o Degg, fazendo um ViewModelFactor e injetando dentro desse cara também. Mesmo esquema que o Gabriel falou mais cedo. Mas é muito fácil, é só usar o que já está disponível naquele link, por exemplo. Então, o app é a nossa raiz, a nossa árvore de dependência, e isso é apresentado no Degg como um componente. E o que acontece? Quando você pendura um novo, é a nossa raiz. Quando você pendura alguma coisa nessa raiz, a gente vai estar adicionando um subcomponente na nossa árvore para que cada subcomponente ele vai injetar ou numa activity ou num fragmento ou no Content Provider, alguma coisa nesse sentido. O Degg Android cria subcomponente para você. Aqui é uma das grandes vantagens. Você não tem que declarar um subcomponente na mão. Ele vai lá e tem uma outra anotaçãozinha lá que cria para você e você nem vê a cara dele. E aí, vamos mostrando o cara de código e depois, se os deuses do código permitirem, a gente vai tentar codar um live. Então, beleza. Esse aqui é um componente. O componente vai estar associado com a nossa raiz. É a nossa raiz de dependência, a raiz do nosso grafo. A gente vai manter uma referência para essa raiz desse grafo, nossa aplicação, nossa classe custodial, automatizada da application. É ali que está... Ali vive a referência desse componente e ali ele é um... Esse componente é um singleton. O mais simples possível que a gente chega seria, olha, cara, eu preciso de falar... colocar esse módulo aqui, que é o módulo do Dagger Injector, Dagger Android Injector, e... Precisa de pôr, para funcionar. Tá bom? Aceita, aceita. E aqui já é um módulo normal nosso. É um módulo que vai prover algum objeto, alguma instância que vai ser disponível por todo mundo que for acessar esse componente diretamente ou por um subcomponente. Só que o Dagger, você tem que falar que ele é assim, quando você define um componente, você tem que falar que ele é um componente e você tem que falar aonde esse componente injeta. No caso, vai ser nessa sample app. Eu tive que ter mudado aqui, mas tudo bem. Vai ser na minha aplicação customizada. Então, a gente define aqui, isso é um componente. Prazer, componente, galera, galera, componente. nada de mais, é uma interfacezinha com o método abstrato aqui, que você fala, olha, vou injetar essa classe. E você lista aqui os módulos que vão ser utilizados. Esse aqui, você tem que pôr, esse aqui você define. Mas você pode definir uma lista de módulos aqui que vão estar associados com este componente. Por exemplo, o nosso app component simplesmente retorna aqui a resposta universal, 42, tá? E ele é uma classe que não tem consultor, que não tem consultor padrão, na verdade, que é um prover um singleton. Ou seja, eu quero que esse cara esteja no escopo de singleton. Este método só vai ser chamado uma única vez. Dentro de todo o ciclo de vida deste componente. Esse componente, enquanto ele existir, o ganho se chama uma vez e depois o Decker vai fazer o memo-a. Nemo? Vai cuidar que só se chama de uma vez. Memoize? Não lembro, não sei a palavra. Vamos lá. Então, aí, beleza. Então, a gente estava falando aqui do app. Mas aquilo ali ajuda a gente a definir a raiz de compilação, na raiz de dependência, nós vamos ter lá o nosso sentido da vida. e a gente tem que ligar isso com uma activity. Antes da gente ligar, deixa eu definir isso aqui para vocês também. Como que isso se faz, essa ligação? Bom, uma activity, você tem que definir, ao pé da letra, você tem que definir um módulo e um subcomponente. só que você não precisa fazer isso mais. Hoje você pode definir um módulo da sua activity e um módulo de binding que a gente fala que ele pode ser compartilhado entre vários activities. Mas você vai ter que voltar lá e adicionar uma referência da nova activity neste módulo. Então, é como se você definisse dois módulos. Um módulo de binding e um módulo de instâncias que a sua activity vai realmente utilizar. Eu vou mostrar agora. esse aqui é o meu módulo de prover os bindings. Isso aqui é o que substitui você criar um subcomponente na mão. Basicamente, você está falando Contributes Android Injector. Esse aqui é o módulo da sua activity e essa é a sua activity no método abstrato. O que é que isso está fazendo? Isso aqui, o Decker vai usar isso daqui para gerar o subcomponente para você. No subcomponente você falava assim Ah, o subcomponente tem um método inject que injeta nesta activity nesta classe aqui dessa instância. Está aqui a classe que ele vai injetar. Então, ele faz o bind para main activity. Ah, e qual módulo? Usando este módulo. E com isso, isso aqui é aquela cola, é a setinha que a gente estava falando. E para este módulo para fazer o que? Para injetar nesta activity este módulo. dentro daquele módulo só coloquei um hello world ali, nada demais. Vai simplesmente, quando alguém pedir uma string, vai retornar o hello world. E aí, a gente está lá. Então, o que acontece? O módulo de binding é a setinha, mas tem que conectar os pontinhos ainda, tem que criar um ponto de referência no seu app component. Ou você tem que falar, beleza, olha, app component, faça o binding com este módulo, porque este módulo está ligado na activity. É uma escadinha, é chato, é feio, é bobo, mas tem que ser expristo em algum momento para falar como que as coisas se conectam. então, app component, você vai ter pelo menos um módulo que vai dizer como é definido os componentes, como é definido a sua injeção. Se a gente voltar aqui, é este cara. Eu posso ter N métodos aqui, um método para cada activity. Ah, secondary activity, aí secondary module. Você pode ter só uma classe dessa, mas teria que ter pelo menos um método exatamente igual a esse para cada activity que você for criar. Que isso daqui é te avudo a não escrever lá o subcomponente na mão. Muito bem, a gente se referenciou a esse cara aqui. Live closing. Poxa, mas só isso, Júlio, só isso. Mais do que isso, eu vou mostrar na hora, porque essa aqui é a parte difícil. Essa é a parte que a gente quebra a cabeça para falar, putz, o resto, ah, entendi, implementei uma interface que retorna um método, beleza. Aí retorna um objeto. Ah, eu timei Android Injecta .inject. Tá, não tem segredo. Essa outra parte que eu vou fazer o live coding junto agora, essa é a parte difícil de entender. Por exemplo, se eu fosse utilizar um projeto que fosse multimódulo hoje e que tivesse que fazer isso, eu provavelmente ia ter uma classe dessa daqui para cada módulo do meu projeto. Eu não deixaria todas as activities, cada uma tendo uma classe de módulos de binding, eu colocaria agrupadinho, bonitinho, que faria sentido para mim. E aí eu vou mostrar algumas coisas a mais no meu live coding. Temos 20 minutos ainda? Temos, né? Show! Tendo perguntas? Perguntas? Ainda não? Ninguém entendeu nada? Ótimo, beleza. Bem sem ideia. Galera, então, Rodrigo, você sabe me ajudar a colocar no módulo de apresentação aqui? Command Shift A. Command Shift A. Shift A. Aí? Tá. Como é que sai? Como é que a gente sai do presentation mode agora? Como é que sai do presentation mode? Exit. Exit. Não, saiu ali. Não, mas eu só vou mostrar aqui o que eu criei aqui já. Mas você abre Command 1. Como é que faz para fazer um zoom nesse negócio aqui? Dá presentation mode, vai lá. Ah, presentation. Ah! É Command 1. Aí está aberto. Ah, beleza. Ótimo. Tá, só para explicar o que eu tenho aqui criado, tá, galera? Eu tenho um projetinho que eu simplesmente criei uma application customizada, uma activity que comita um fragmento. espero que não seja segredo para ninguém do que eu estou fazendo aqui. Não tem nada de DI configurado aqui ainda. Tá? Tem aqui um fragmento que simplesmente inflama a view. Deixa eu ver se tem aqui rodando aqui. Ó, hello world from activity, hello world from fragment. Só isso que eu fiz aqui. Mais nada. Ah, não. Aí o que acontece? No meu build.gradle, coloquei as minhas três linhas aqui embaixo. tá? Só coloquei o dagger, aqui a defesa do dagger. E criei duas anotações aqui para activity scope e fragment scope. Só para mudar a minha vida um pouco aqui. Então vamos começar da nossa raiz de dependência. Vamos mexer com a DI do nosso app component. App component vai ser uma interface. Eu vou fechar isso aqui. Isso vai ser o quê? Component. Eu vou utilizar a anotação componente do dagger e eu vou falar que vai ser assim, uma fã que injeta no app que vai chamar MyApp. É a minha classe de ingest... de... de... minha classe... Application. Application. Muito obrigado. E aí, eu sou obrigado aqui por causa do dagger Android de colocar aqui o Android Inject Module. Class Java. Precisa disso? Não, acho que só aqui já resolve, né? É uma lista, né? É uma lista. Ai, galera. Ainda bem que vocês estão aí. Aê! Ah! Que bom ter alguém precisando de atenção. Muito obrigado, viu? Tá. Então, beleza. Isso aqui... Ok, Júlio. Fez isso aqui... Se a gente abrir aqui o MyApp... Deixa eu só mandar dar uma compilada. Como é que compila aqui, gente? Tenho fé. Dagger App Componente. Não gerou ainda, não. Como é que eu sei se... Agora que eu aprilou. Ah! Gerou! Yes! Aí eu posso vir em cada ponto create.inject this. Olha, isso daqui é o básico de uma... de uma aplicação com o Dagger. Tá? O AppComponent, eu escrevi eu escrevi a interface AppComponent o Dagger compilou mandei compilar o projeto, né? Ele gerou Dagger AppComponent pra mim e você pode chamar o create.inject esse inject é aquele método que eu defini na interface que recebe essa instância. Se eu conseguir prover alguma coisa eu posso utilizar essa coisa aqui. Veja que eu não estou tendo que escrever Provider nenhum, viu? Tá. Por que eu não estou escrevendo isso? Porque o Dagger está escrevendo magicamente pra gente ali. Vou escrever aqui inject late.init vou colocar aqui sei lá number porque eu estou muito bom de nome hoje. Não pode não? Entendi. Muito bem. Parabéns. Beleza. Então algum dia eu vou alguém eu vou escrever eu vou prover essa variável aqui e o Dagger vai quando eu fizer o inject vai popular esse valor pra mim. Vou voltar aqui no app component e vou fazer aqui o meu vou prover aquilo dali né? Como que a gente provém alguma coisa? Através de um módulo que é uma classe app module você fala que eu cria alguns métodos falando que você vai prover fun provide number você vai retornar um integer que eu vou falar que é 42 não pode não? Gente do céu literal integer integer 42 você vai deixar? Obrigado tá? E aí o que acontece? Eu vou falar que esse cara vai ser um singleton o que significa que eu vou buscar esse número uma única vez Oi? Acho que esse integer é uma classe que engloba o int né? É exatamente é o é só é o boxing que o pessoal fala das linguagens relacionadas ao Java né? Mas muito bem beleza eu falei que esse cara sabe prover um inteiro e ele vai utilizar o tipo desse inteiro o tipo pra falar é onde esse cara pode ser utilizado só que tá faltando o seguinte tá faltando falar beleza este módulo faz parte da árvore de dependências deste componente muito bem se eu compilar de novo como é que eu compilo já é gente? Nunca lembro rebuild project como é que eu mando rodar? como que eu faço rodar um aplicativo android aqui galera? Como de R? Deu fail fail? Ih, deu ruim muito bem não, eu tô chegando lá calma que eu tô chegando lá olha só em compa do scoped bindings muito bem é só eu colocar aqui arroba singleton eu tenho que falar porque eu coloquei que esse cara aqui é singleton então o meu componente tem que ser singleton porra, comand e R dá, comand e R se vocês não sabem galera eu também não sei não control, control tá compilando compilou instalou também instalou também? tá, não tem efeito não mostra nada na tela porque a gente não mandou mostrar slogan nenhum mas a gente vai debugar calma dá um log number antes e um log number depois não, eu vou fazer o seguinte vou debugar que eu vou aqui se quer sendo chamado como é que eu faço um eu não consigo debugar como é que faço pra não sei também não não, mas eu vou fazer aqui eu vou colocar como é que eu tem que botar o log ah, print.ln print no modo presentation aparece a barrinha pra você botar o breakpoint tá, esse existe caramba o que foi isso meu Deus do céu muito obrigado galera nossa senhora vai eu apertei beleza deixa eu sair daqui não é isso que eu queria minha vida não nem isso é, tô vendo como é que eu faço pra voltar pra aquele projeto eu nem sei como é que aconteceu aquilo ali tá então aqui number want to string aqui não importa vou debugar aqui pode voltar eu vou voltar vou voltar pra lá calma deixa eu mandar debugar é, presentation too short tanto faz eu só queria ter uma referência pra poder se chamar ali pra poder debugar o número pra gente ver que tá com 42 ali não, mas antes isso aí tá nulo antes eu não pôs reception não não magou meu coração não galera olha só number 42 ei fizemos injeção do número viva nós obrigado obrigado vocês também ajudaram demais nossa senhora muito bem fizemos um exemplo em que base conseguimos prover alguma coisa não importa se é um inteiro se é um objeto complexo ou o que você quiser você coloca lá e ele resolve e se eu tiver dois ah a gente vai chegar lá suponha que você queira dois números você queira o 13 número de azar eu vou colocar aqui é é sorte porque eu vou colocar em português mesmo é a minha vida tá eu vou colocar aqui azar 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 tá e aí como é que a gente vai resolver esse problema eu tenho que conseguir identificar dois inteiros diferentes na minha aplicação dagger tem uma frase chamada named a gente vem aqui e fala assim é sorte por exemplo é um identificador porque eu tenho duas instâncias do mesmo tipo do mesmo tipo certo ah aqui tem que ser azar não calma calma eu tenho duas instâncias como é que ele vai saber eu tenho que falar com ele qual que é a instância que eu quero né então a gente vai vir aqui no app component aqui beleza esse número aqui vai ser named sorte agora vou copiar colar azar vou colocar aqui número 1 porque eu sou muito criativo 13 tá olha só eu nomeei as minhas instâncias e com base nesse nome que é um mapa que o Gabriel tinha feito algumas coisas mas opa vai ter breja não é se eu queria eu quero sair sair do presentation mode command shift A não deixa ele tá abrindo esse negócio cara ele não quer não deixa eu estou vindo calma vamos lá azar ponto string quem dera tá divulgando de novo é estou chegando na parada calma deu mal deu azar dei um baita azar aqui quem que ele tá reclamando hum sorte olha my app eu lembro essa classe aqui onde eu tô agora tá tentando injetar sorte mas ele não gostou da ideia vamos tentar descobrir lá no nosso app component aqui sorte vou colocar aqui assim só provide sorte provide azar não sei não sei eu também acho que não o que você acha que é ctrl r ctrl r ctrl d gente define o atalho aí de teclado me ajuda aí ctrl r é run é tá mas vamos voltar não dei azar aqui nessa minha definição eu acho que nem muito legal não é no ah eu sei o que é haha é uma é uma coisinha do dagger dagger e kotlin que que é não não é o contrário é assim ó field dois pontos aqui tira esse arroba espaço fecha cá vem pra cá você também é porque porque o porque o o que que acontece o kotlin não se dá bem quando você tem múltiplas anotações em um em um field é isso ctrl r ctrl r vai rodar ctrl d debunk tá vamos tentar no ctrl d aqui ó build build vai build vai debugar ctrl d aqui ele vai aí aqui ele vai aí eu estou falando muito eu posso beber uma breja né Tem breja? Melhor ainda. Mais alguém que está sem breja? Então, bem, tá. Isso aqui foi só uma brincadeirinha para a gente ver a injeção acontecendo. Vamos fazer a parte do Degrandoide agora, porque é a parte que a gente não falou ainda hoje. O que acontece? O Degrandoide, que já existia antes da versão 2.24, falou assim, olha, a minha aplicação sabe injetar nas Activities. Aí a Activities fala, ah, essa Activities sabe injetar em um fragmento. Agora ele fala assim, não, não vai ser uma API, uma interface diferente para cada coisa que você quer implementar. Isso é uma única interface. E quem implementar essa interface sabe injetar em Activities, Fragmento, View, Content Provider, Service, blá blá todo. E aí é uma única implementação que a sua aplicação tem que fazer agora, que é o Has Android Injector. A gente vai implementar esse cara aqui deste jeito. É um método que você tem que retornar uma instância de Android Injector, que a gente não tem ainda. Mas a gente vai ter. Sabe como é que a gente vai pegar essa referência? Adivinha, adivinha. Ó, ó, isso aqui vai ser assim, ó, Android Injector, né, N. Eu posso injetar qualquer coisa, qualquer coisa, porque eu sou desses. E adivinha de onde que eu vou pegar essa referência? O próprio... Quando eu injetar minha aplicação, além de pegar esses dois carinhas, eu vou pegar esse carão. E aí, mais adiante da história de vida desse aplicativo, da execução dele, né, alguém vai falar assim, opa, application, me dá um Android Injector aí. Ah, tá aqui, tá na mão. Só isso. E aí não importa se é a Activity que tá chamando isso, se é o Fragmento, se é um Content Provider, serviço ou um Receiver. Quem chamar, vai receber. E somente implementando uma única interface. Antes tinha assim, has Activity Injector, has Fragment Injector, has Content Provider Injector. Agora, tá assim. E como é um N, abriu as portas para que a gente faça a nossa injeção em locais que eles não dão de graça na biblioteca, como eu falei, numa Custom View. Tudo que você tem que fazer é ter acesso a um contexto. Ou, pelo menos, fazer uma instância estável, uma instância do seu application e referenciar isso onde você quer injetar. Mas, tendo um contexto, você consegue chegar aqui, nesse cara, e falar, opa, faz a injeção para mim. Bom, isso daí, tipo, não tem mais nada para fazer aqui. Tá, vamos para a Activity. Tá, é... Nós temos aqui uma Main Activity que não faz muita coisa também. Vem cá, comentou um fragmentozinho, né, só para delay aqui, colocar um save instance igual a nulo. Mas a gente vai fazer algo muito parecido agora. Porque o que acontece? Eu quero que a minha aplicação injete Activities. e eu quero que minhas Activities injetem os meus fragmentos. E não que meus fragmentos sejam injetados diretamente pela minha application. Porque o DAGN vai fazer assim. Ah, você está tentando injetar uma Activity. Beleza. Vou buscar o Android Injector na sua aplicação. Você está em um fragmento. Hum, a sua Activity que está relacionada a esse fragmento implementa a resta do Android Injector? Não, não implementa. Hum, beleza. Vou buscar na sua aplicação. Ah, a sua aplicação implementa o Android Injector. Ok. Ok. Então, ele encontrou algum lugar que for fazer a injeção dele. Só que não é, sim, você quer criar uma, você, você tem, por então, ou então, Júlio, por que que eu tenho que fazer a minha, que eu tive que implementar essa mesma coisa que a minha aplicação já poderia estar implementando só ela? Mas, sobre isso no futuro. Próximo. Fica aí com a cabeça aí no lugar. Vamos fazer aí que é a mesma coisa, galera. Has Android Injector. A gente vai implementar aqui. Um minutinho só. Android Injector. Toma uma breja gelada enquanto ela está gelada. Vamos tomar uma também. Podemos fazer mais encontros aqui, hein, Rodrigo? Android Injector. Não, é Android Injector. Putz, Júlio, que verboso. É, cara, se você exerir um pouco, né? Imagina como era antes. Imagina na Copa. Tá, beleza. Tem isso aqui. Tá faltando uma coisa para funcionar. O que eu falei? Quando a gente injetar a nossa aplicação, essa instância lá será gerada. Aqui não está sendo gerada ainda, né? A gente tem que gerar ela fazendo assim, ó. Android Injector. Opa, não. Android Injection. Inject. Olha só o que eu falei. Out of the box. Inject Activity. Service Fragment. Content Provider. Broadcast. Tá? A gente está no Activity. This. E vai usar ali. Beleza. Então, eu vou injetar esse Activity de todo mundo que eu tiver que injetar. Pode ser uma constante. Pode ser um 42. A sorte, o azar, lá. Todo. Mas ele vai injetar esse cara também. E aí, quando eu instanciar um fragmento, esse fragmento fala opa, me injeta. Ele fala, me injeta. Ah, vou. Ah. É. É. Pagada. Minha. Beleza. O fragmento. O fragmento. O fragmento vai falar o quê? Vou procurar o... O Degas vai falar. Vou procurar alguém que seja um Android Injector. É. Fragment.activity Implementos Android Injector. Implementa. Me dá aqui. Eu não tenho que ir lá na application buscar. Mas a gente vai ficar mais claro mais pra frente qual que é a vantagem disso, tá? Vamos criar um módulo. Porque, na verdade, isso aqui, né? Esse cara aqui, nesse momento, não vai nem compilar. Não vai nem tentar. Por quê? Eu tenho que falar com o Degas que a main activity está na... É um ponto de injeção aqui, ó. Injeta esse cara. Esse cara vai ser injetado. Injeta esse cara porque esse cara... Injeta esse cara porque esse cara quer ser injetado aqui dentro. Vamos lá. Happy 10. Uhul. Ai. Eu não tenho... Como é que eu faço? Eu vou deixar sair desse trem aqui agora de novo. Comand 1 como que ele abre a barriga do lado. Comand 1? É. Aí já põe tanta coisa fazendo palestra, galera. Vou criar aqui, ó. É... Main activity module. Vai ser uma classe. Tchau. E aí, como isso é um módulo... Deve ser um pouquinho, né? Fica melhor. Vai ser um módulo. Ok? É do Degra. Tem que identificar isso como um Degra. E aí, eu vou vim cá e vou, sei lá... Rouba provides... Fun provide... Hello World. Hello. 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 Vai receber aqui. Hello. World. From activity. Muito bem. Vou colocar até um name de aqui para ficar legal. A gente já viu o name de ali há pouco. É. Muito bem. Está aqui a nossa activity. Nosso módulo activity. Só que falta coisa aqui ainda. O que eu falei? Eu tenho que definir pelo menos mais um módulo. Porque esse aqui é um módulozinho da activity. Eu já tenho um módulozinho da application. Eu tenho que ter uma coisa que liga os dois. Vai ser aqui um outro módulo. Esse cara vai fazer aquele abstract só porque eu quero. Mentira, porque tem que ser. Start class. Main activity binding. Eu filmei de binding porque eu gosto das palavras. Modern. Tá. Consultor padrão. Abstract. Fun. Bind. Activity. Tem que ser esse nome aí? É, não. O nome que você quiser, tá? Pode ser aqui mamãe. Mãe. É. 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 É activity. Oi? Oi? Mas aí o que acontece? Esse cara aqui é o que cola as coisas. Esse cara, ele sabe em qual activity que eu vou injetar e ele tem que saber em qual módulo. Acho que aqui é depende, não é o que é? Tem um. Temos umas opções aqui. Deixa eu ver aqui dentro. Não lembro mais não. É módulo. Depends. Ih, rapaz. Tá, deixa eu ver. Includes. Includes. Óbvio que era includes. O que que aconteceu nesse negócio? Bem agora, Android. Includes. Lista. É, main. Activity módulo. Classe. Muito bem. Formato aí. Tá. Então, beleza. Eu falei que... Ah, tá faltando... Tá faltando... Claro que tá faltando coisa ainda. Não acabei, né, galera? Calma. Vai ser aqui o arroba contributes. Contri. Contri. É aqui que eu coloco isso? É módulo. Ah, muito bom. Isso é que falou certo aí, cara. Isso é foda pra caralho. Tá. Precisa um módulo ali? Precisa, né? E aí? Por que você não tá gostando disso? Ah, desculpa. É que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É aqui, ó. Não é não? Acho que é isso, hein? Se eu olhar no meu outro projeto. É isso aí, sim. Eu não consigo sair dessa tela. Não consegue, né, mãe? É muito atalho. Cadê o meu outro projeto que tava aberto aqui agora? Você não me mostra quando eu quero, né? Fechou o coleguinha. Conta comand shift A, comand shift A. Ó, e recent. Ah, esse pessoal é gracioso demais. Olha só que coisa. É, recente. Vocês querem ver o que eu tava mexendo aí? Ih, nem conta, ó. É meu também, viu? Peraí, deixa eu ver aqui como é que é o módulo. Por quê? Só sintaxe. Táxis de módulos e módulos. Ah, então, módulo. Ah, exatamente. Contributes. Beleza. Mas chega nesse ponto aqui ainda, viu? Se eu conseguir voltar pro aquele... Tá. Muito bem. Deixa eu voltar pro representação. Presentation. Agora... Adoro. Tá com um monte de asco aí, ó. Galera, se fosse um pouco mais difícil, eu não fazia não, viu? Ah, eu fechei, mas tudo bem. Fechou tudo agora, beleza. Essa é a mamãe, mamãe. Control D. Control D. Não vai compilar. Componente. Não compilou. Por quê? Olha só o erro que ele deu. Que interessante. Missing Binding. Ou seja, faltou você prover alguma coisa. Em algum lugar. Por quê? Tentou usar o Android Injector. Android Injector aqui, ó. E não conseguiu. Pra injetar alguma coisa. O que que tava faltando? Faltou listar aquele módulo aqui, ó. Main Activity Binding Module. Isso é aquela colinha que tava faltando. Pra ligar uma coisa na outra. Control R, né? Rodar. Oh, vida. Oh, Celso. Uhum. Uhum. Faltou o ProVise. ProVise. Pô, sério que você não me contou isso antes, cara? É Main Activity Module. Mind Module. Tem um ProVise lá de cima. Aqui? Não é? Não sei. Fechei o outro projeto? Vamos ver aqui. Cara, é... Vou sair desse negócio de novo. Vai ser muito texto. Olha, tá engraçado pelo menos, né? Não sei se vocês estão aprendendo alguma coisa, mas tá engraçado. Ok. Faltou... Não, não tem Injects. Tem o Contribute. Scope é legal, só. Módulos. Muito bem. Se eu conseguisse voltar. E lá vamos nós. Abre. Contra o Aspa. Como de Aspa. Não. A Presentation não muda, então. Presentation, Presentation. Você tá acabando com a minha apresentação. Mas eu coloquei aqui. Isso aqui. Bala, bala. Certinho. Ignora isso. Tá? Vamos fechar esse cara. Porque eu não consigo. Coloca cada um em Workspace. Se eu soubesse, eu já tinha feito isso. Provides, string, key, bala, activity módulo. Na application não tem que ser injetado dispatching Android Injector? Não. Agora é tudo has Android Injector. Deixa eu ler aqui de novo. Android Injector. AppComponent. Tá aqui. Esse cara de cá. Beleza. Binding. Abstract módulo. Eu tenho... Assim, eu sei que não é, mas vai que é, né? Não vai ser, não. Não é esse, não. É. Vai que... É... Cadê aquele projeto Manu ali? Esse aqui funciona, galera. Olha que legal. Olha. Abre o... ManActivityModule desse aí. Tô indo lá. Se eu conseguir chegar lá. ManActivityModule. Ó, não tem... Nada de mais aqui. Desculpa aqui. Certinho. Tipo... É, exatamente. É uma receitinha de bolo. Não tô entendendo. E retorna a sua activity. Abre a application. Mesma coisinha aqui. Não. HasAndroidInjector. Ué. Eu tinha colocado AndroidInjector. Será que eu... Ah, que coisa, cara. Tá, vamos lá no outro projeto, então. Tem que fechar aquele. Porque, né? Ô, Moisés. Ô, Moisés. Então. Aqui, você falou que tem que ser... Na application. Na application. My app. Aqui. Vamos tentar compilar. Foi uma boa tentativa. Mas não foi isso. Nice try. Ah, opa. Ah, deu uma moeda agora. Não. Ok. Acho que... Acho que esse que você mudou, você tinha que mudar na activity. Vou lá também. Não, deixa... Deixa como Android Injector no... Ah, cara. Caraca, velho. Caraca, velho. Merece mais uma breja. Suei aqui agora. Suei aqui agora. Tá bom. Galera, vocês... Vou... Vou até injetar um... Um... Um número aqui agora. É... É... Sorte. Vai ser um integer. De novo. É aquele mesmo cara lá, sabe? Só tô reutilizando ele aqui. Ih, vai ter que ser daquele jeito, né? Acabou? Não, eu só apaguei uma referênciazinha ali. É... Tá. Tá, mas aí, ainda assim, tem outra coisa que eu vou injetar aqui também, que vai ser... A nossa string, que é a hello. Hello, hello. Olá. Hello. E aí, eu vou aproveitar esse momento aqui. É... Sorte. Sua string, qualquer coisa assim. E... Hello. Ponto string. Eu sei. Não precisa me contar. Isso é uma string. Exit. Representation. Presentation. Mundo. Humberto, ali, o pessoal de cada 42. Na linha 42. É, pode cair. Bom, na linha também. Na linha também não. Falhou! Eu não dei muita sorte não, hein? Mamãe. Porque ele tá falando, agora é o problema de escopo, ó. Porque eu coloquei em um lugar e não coloquei em outro. Oi? É, tira aí, tira isso aí. Ah, pode ser. Control R. Control D. Ah, era, Control D. Como? Ai, gente, vocês me confundem. Ah, é Control D. Control D. Eu vou, apertei. Apertou não. Não, foi não. Eu apertei. Ah, agora foi. E não pegou. Por que vocês fazem isso comigo? É, deve ser esse. O que foi chamado na... É esse? Sim. Não, então... C, Control D. Control D. Apertei o Control D, galerinha. É que ele tá usando o Stunt Run, alguma coisa assim. Ele tá... Não, não tem... É, deixa eu matar isso aqui, ó. Ele tá usando Stunt, por isso que ele não tá rodando. Ele não tá recriando aqui, não tá passando aqui de novo. Conto R. Descompil. Não, não entendi. Eu vou sair da apresentação, Mojo, porque eu não tô dando certo com isso. Caralho. Debug. Ponto. Sem esta... Agora deu um launch. É, não. Mandei matar ali. E agora? E agora não foi. Caraca, alguma... Não é minha culpa, é da IDE. Bom, não deu crash. Então, alguma coisa tá aqui. Dá um log, hein. Dá um touch. É, eu sei. É... Toast... This... É, é... Ponto... Toast. Ponto... Ponto show. E lá vamos nós. Hello, From Activity. Muito bem. Detalhe aqui, vocês perceberam, eu mandei injetar antes do OnCreate. Deixa eu abrir a presentation. Nossa, minha vida. Adoro a minha vida. Prenda show. Prenda show. O que que acontece? Por que que eu mandei injetar essa activity antes do OnCreate? Porque se você tiver uma configuration change e o Android recriar a sua activity, ele vai recriar os seus fragmentos também. E se você, e se os seus fragmentos dependerem da injeção da sua activity para serem recriados, vai dar um NoPointer, tá? Porque vai, vai falar, ah, implementa a interface, implementa a interface, mas não é que você faça o Get Injector, Android Injector, vai estar nulo e não vai rodar. Então, sempre tem que fazer antes do OnCreate, porque se você fizer um OnCreate, ele recria os fragmentos para você. Muito bem. Depois desses desvios, né, essas falhas técnicas aí, vamos lá. Então, a nossa AppComponent tem uma referência no nosso Activity Binding, que, nosso módulo de Activity Binding, que é a cola que liga o nosso módulo da Activity com o módulo da Activity. E, assim, e vocês viram vários exemplos de validação do Dagger nesses erros nossos, tá ligado? Tipo, com algum outro framework, você teria que rodar, executar em tempo de execução, ver o erro acontecer. Aqui, a gente viu vários erros acontecerem durante a compilação. Então, a gente teve um feedback mais rápido do que o erro que estava tendo. Se a gente soube interpretar ele ou não, aí são outros 500, mas a gente acabou, a gente chega... A Disney conta, ah, unscoped. Ah, beleza, tem que tirar um scope ali, eu vou adicionar um scope lá. Beleza, mas a gente está trabalhando em cima disso. Quantas horas, hein? 9h30. 9h30? Está na hora? Na hora de dar tchau. Na hora de dar tchau. Então, vamos fazer o seguinte, então. Vamos parar por aqui. Não vou dar mais chance para o azar, não. Só que aí eu vou mostrar o seguinte. O que que acontece? Esse aqui é o meu contato. Neste repositório aqui, ó. Eu, justamente, clonei ele de um outro cara. Neste repositório, é aquele projeto que eu estava colando de vez em quando. Eu tenho um exemplo de como injetar numa custom view. Que não é nada, nossa, Júlio, que complicado. Não, não é. Eu tenho uma custom, minha custom view aqui. E eu dei uma roubadinha aqui, ó. Eu fiz o meu android-injector.inject-view. O que seria esse cara aqui? Que eu simplesmente falei, olha, a minha view, qual que é o contexto mais próximo dela? Porque a activity, o contexto mais próximo dela é a application. O contexto mais próximo de um fragmento é a activity. E aí, eu saio, é o, eu, a minha custom view pode ser injetada com base na minha, se é a minha activity implementar Android Injector, beleza. Eu vou usá-la para injetar. Ah, se ela, se o meu contexto não for um contexto de activity, pode ser um contexto wrapper, né? Eu vou procurar nesse contexto wrapper se ele, a base dele, implementa essa mesma interface. Se eu não achar ninguém, eu vou usar a minha application, o contexto da minha application, para, como um Android Injector. E aqui, numa custom view, que é uma parte do Android que não tem, hoje, do Dagger, suporte para fazer injeção, você consegue injetar buscando no contexto mais próximo. Quem implementa essa interface para você? E eu não sei se no WorkManager tem algum contexto disponível, mas se tiver, está um jeito aqui. Não tem, já vi lançando a cabeça assim com tristeza. Não tem, mas é que teria um jeito, ah, coloca uma referência estática para o seu application, na classe da application, ah, sei lá. Alguma coisa assim, você pode estar utilizando para fazer injeção em locais onde o Dagger Android não dá suporte nativamente. Então, eu vou voltar aqui para vocês, quem quiser dar uma olhada, copiar, tirar foto, mandar e-mail, twitter. Desculpem aí as falhas, não é todo dia que a gente sai fazendo apresentação no Android Studio, e foi... No mínimo, vocês viram muito da minha cara. Se tiverem perguntas agora, posso responder agora, senão a gente pode tomar outra cerveja lá fora também e tomar cerveja e discutir DI. Não sei se é melhor ou não, mas pode fazer. Eu vi que você implementa o Heads, o Sandware. Onde é que estou? Aí toda a classe que eu, toda o contexto que eu quiser injetar alguma coisa, eu tenho que implementar isso, certo? Se você quer que aquela activity, por exemplo, seja um local base de... Seja um nó de injeção. O que que acontece? Eu não... Deixa eu mostrar naquele GitHub lá, vai ser mais fácil de entender. Por que que eu fiz aquilo, né? Por que que eu fiz aquilo? Olha só, o que que acontece? Nesse fragmento aqui, nesse fragmento, por que que eu fiz... Se eu faço aquela activity, implementar aquilo dali, o módulo daquela activity pode prover coisas para o meu fragmento. Se eu não fizer isso, o módulo da activity não consegue prover coisas para o meu fragmento. Eu acho que essa string está na minha application, sendo provida no nível de singleton do aplicativo. Essa string está sendo provida no nível de activity. E quando eu falo que esse fragmento vai injetar na... Pode ser injetado pela activity, eu estou falando que a activity pode disponibilizar coisas, instâncias, para que esse cara utilize. Talvez você tenha um repositório na sua activity, e você quer reutilizar esse repositório no seu fragmento. Quando você fala que a activity implementa res na Android Injector, isso torna possível. Se você não fizesse isso, você teria que falar que... Você teria que deixar esse repositório no nível de singleton do seu aplicativo. Tá? Aí, o que acontece, além da activity implementar essa interface, a activity tem só que fazer isso aqui também, ó. Activity não, né? O módulo. Aqui, ó. Sabe aquele binds? O binds da activity. Deixa eu dar um zoom. Então, é aquele mesmo cara que a gente tinha antes, o módulo de binds, o módulo das coisas que a activity precisa. Só que o que acontece? A activity vai ter um fragmento, que eu quero que o fragmento possa utilizar coisas da activity. Então, eu tenho que utilizar o módulo de binds do fragmento, aqui, e minha custom view também, porque eu falei que tem uma custom view que vai utilizar coisas que a minha activity provê. Então, nesse contribution do Adjector, você tem que listar os módulos que estão relacionados à sua activity. Tá? É... Então, no GitHub, estudando em casa depois, eu acho que fica mais claro, quebrando a cabeça um pouco, vai ficar mais claro. Mas, essa é a forma como você pode disponibilizar para camadas superiores, coisas das camadas de baixo. E, ah, Júlio, você tem um main fragmento, binds model, tem? Tudo que você faz de application para activity, você faz de activity para fragmento. É um conceito muito parecido. Porque se você tem um componente e um subcomponente, você vai ter um subcomponente com um subcomponente depois. Então, vai ficar componente, subcomponente, subcomponente. E um sendo o pai do outro, transitivamente. Uh! Bora, então! É... É... Mais perguntas aí? Alguém? Bora? Bora. Tomar uma foto, então? Pergunta? Pergunta? Tá? Tá? Aplausos. 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 Aplausos.